Música Líderes em Ação, Oferecimento Instituto Trainer de Talentos, onde os talentos são potencializados O poder da permissão nas conversas difíceis Se vocês me acompanham aqui, vocês sabem, líderes, que nós já falamos sobre conversas difíceis E novamente eu trouxe à tona esse tema, só que agora com uma palavra diferente Na verdade é um método que vocês podem utilizar para lidar com essas situações Que são desafiadoras dentro do ambiente corporativo As situações vão ser desafiadoras, vão acontecer conversas difíceis E muitas delas elas são adiadas, porque é uma coisa que mexe ali com o nosso estado normal Tanto de nós que temos que ir lá, chamar para conversar e conduzir essa conversa Tanto para quem recebe esse convite para conversar e resolver alguma situação Então na vida não é uma situação fácil Mas existem métodos para que a gente possa utilizar e ter melhor resultado E essa é a minha proposta também na edição de hoje Talvez vocês pensem, nossa Juliana, será que você está querendo dizer Que eu como líder devo pedir permissão para alguém para falar algo? Eu como líder ou eu como proprietário? E aí é o meu convite Eu sempre falo que é um convite, é muito livre para vocês colocarem em prática Tudo aquilo que eu trago aqui como possibilidade Eu sempre falo assim para os líderes que eu treino, que eu capacito Tanto em mentorias quanto em treinamentos Permissão vocês não devem, tá líderes? De verdade, não existe essa questão Vocês têm todo o poder e autoridade para fazer isso no momento que vocês desejarem A grande questão é que se nós queremos ter menos desgaste, menos estresse Se nós queremos ter um convívio mais saudável E que no final das contas aquilo saia de uma maneira mais positiva Nós precisamos estar abertos a algumas mudanças E aí talvez, nossa eu vou pedir para alguém para falar Não é dizer a palavra permissão Mas é agir de maneira com que essa permissão aconteça Vejam você na verdade Quando a gente vai conversar com alguém sobre um assunto delicado Automaticamente essa pessoa já se arma Ela cria uma barreira Agora vamos nos colocar nessa situação também Quando nós somos colocados diante de uma conversa difícil Quando nós estamos do outro lado da mesa Nós também criamos uma certa resistência A gente também cria algumas barreiras Porque a gente vai tocar em situações sensíveis Em temas sensíveis Vai pegar talvez em algum ponto que para o outro não é tão fácil Então quando a gente fala, por exemplo, de feedbacks corretivos Não é fácil para alguém receber esse feedback Mas ele é necessário E existe uma maneira estruturada para fazer isso Não é qualquer feedback Não é porque alguém não teve um bom desempenho Que eu posso falar de qualquer maneira Então enquanto profissionais E por trás de profissionais somos pessoas A gente vai se adequando A gente vai se ajustando a isso Então a permissão não vai ser dita Mas ela vai ser demonstrada E também sendo falada de uma outra maneira Então se eu estou conversando, por exemplo, nome fictício Com o Carlos Eu falo Carlos, eu gostaria de ouvir de você um pouco a respeito disso Como que é essa questão para você? Essa questão, ela é desafiadora para você? Eu queria entender um pouco como isso chega até você Como que isso impacta no dia a dia Olha, Carlos, eu gostaria que você colocasse a sua visão a respeito disso Então através de perguntas assim Vocês estão pedindo o que? Permissão Olha, eu gostaria de entender um pouco mais o teu trabalho Em relação a essa situação Me relata um pouco como tem sido no dia a dia Então algumas frases Algumas perguntas vocês vão trazendo à tona Para que aquilo possa ser então trazido e resolvido Quando o Carlos então fala como aquilo é para ele Como ele se sente Como aquilo impacta no trabalho Como tem sido o desempenho na visão dele Como tem sido no dia a dia aquilo que nós estamos falando na conversa Essas perguntas vão fazendo com que o Carlos entenda que nós estamos ali para resolver E nós não estamos no embate Olha que interessante Eu não disse para ele Olha, Carlos, eu não estou aqui no embate com você Eu não precisei dizer isso Mas meu posicionamento O estilo das minhas perguntas A minha maneira de olhar E a minha calma e abertura para ouvir Vai dar essa possibilidade Às vezes, líderes dentro de vocês Estarão a um turbilhão De informações De sentimentos Coração acelerado O nosso semblante às vezes fecha Também quando é uma situação um pouco mais desafiadora Porque a gente é humano Quando eu trago essas situações para vocês Não é porque, olha, a gente aplica tudo E é 100% sempre Não Nós falhamos E através dessas falhas a gente vai A gente se reavalia E a gente procura melhorar Então procurem fazer isso Criem situações para dar espaço Para que essa permissão aconteça E as pessoas do outro lado Façam uma leitura tal De que elas entendam que é para o bem delas E que é para resolver Para que todos possam ganhar E quem ganha? Vocês, líderes O colaborador que está recebendo essa informação Durante essa conversa E automaticamente a empresa Façam o teste É um exercício Mas é um exercício que vale a pena Até a próxima edição Líderes em ação Oferecimento Instituto Trainer de Talentos Onde os talentos são potencializados Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Sistema Faesp Senar São Paulo e Sindicatos Rurais Plante, cultive e colhe a paz Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil DPO Net Democratizando a LGPD Sugar Brasil Unificando o comércio global Se crede Onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta Univem Conexão que transforma vidas Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei O aprendizado que faz brilhar Life Empresas Com a sua empresa sempre Qualidade, sofisticação e requinte Você só encontra aqui Nas ET Móveis Amigas do Lar A mãozinha amiga que você merece CM Corretora de Seguros Seguro só com corretor de seguros Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierutti Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberlei Rocha Contável 2Design Nascemos designers Crescemos comunicadores Centro Automotivo Porto Seguro Avenida Castro Alves 1745 1745 675 45 45 45 45 45 H 那els 45 60 45